Tem uma filha de 8 anos. Ela pode tomar o ômega? Quantos por dia? Olá, Suzana, sua bonita. Um abraço pra você, um beijo, viu? Suzana, criança, é muito legal usar o ômega 3, porque melhora a concentração, certo? Olha, até dois por dia pode tomar, não tem problema nenhum, tá? Agora eu acredito que também devam ter comentários sobre articulação, né? Vamos ver o que tem sobre articulação também. Mas, Suzana, pode usar sem medo, tá? É ótimo pra criança. Vai pro cérebro, vai pro cérebro. Vamos lá, próxima pergunta. Daiane Olivato, podemos usar o Forever Move para esporão calcâneo? Pode, pode sim, não tem problema. Eu gostaria também que, olha, a curcuma, o estado de cúrcuma, entre outros ali, outros nutrientes também vão ter benefícios anti-inflamatórios. Então, é interessantíssimo. Pode usar, sim, condroitina e tudo mais. Eu gosto bastante de usar o cálcio da Forever, porque ele tem um benefício anti-inflamatório bem interessante, né? Apesar de ser esporão calcâneo. Mas eu tenho resultados de pessoas que com cálcio, é um bom cálcio, por isso que eu falo só, eu consumo na minha casa e só sugiro da Forever. Mas o Forever Move vai ser incrível. Com certeza. Muito bem. Graça Barbosa Oliveira. Miss Lene, pra fibromialgia, seria esse junto com a Oliveira? Aham! Não, esse junto com a Oliveira? E se você puder colocar um ômega 3 junto? Ah, que tudo! Ou até um cálcio pra ser relaxante muscular. Nossa! Mas assim, ele vai ser top, top das galáxias também. Tem muita ação anti-inflamatória nesse produto. Vai ser incrível. O Freedom era muito usado pra fibromialgia. Esse Freedom, muitas pessoas que tinham fibromialgia usavam e tinham resultados espetaculares. Imagine cinco vezes mais. Meu Deus, que lindo. Muito bem. Pode ir. Salete César, quantas cápsulas ao dia? Existe o máximo? E horário? Olha, na embalagem fala pra você tomar quatro por dia, mas pelo menos três. Vem noventa no forasquinho, noventa cápsulas, né? Então que se tome pelo menos três por dia. Mas olha só, gente, como esse produto não é medicamento, eu sugiro que se faça tratamento. Ah, Miss Lene, eu tenho artrite, eu tenho artrose. Ou eu quero prevenir, a gente sabe que a gente não promete cura de nada porque é um suplemento alimentar, né? Faça uso pelo menos por três meses. Dê tempo pro teu organismo absorver os nutrientes dessa suplementação e tal. Isso não exclui suas idas e o seu acompanhamento médico também, entendeu? Ele vai se suplementar. Agora, Miss Lene, é muito interessante, né? Utilizar ele, fazer exercícios físicos, uma boa alimentação. Gente, meu Deus, meu Deus, eu tô comendo também. Pois? Água é importante também. Exatamente. Tudo natural. Água e aloe vera. Sim, sim, sim. Cleonice Silva, problema de coluna. Opa, acho que foi. Já era. Elenil Ziqueda. Eu vi uma pergunta perguntando se tinha restrição de idade. Acima de 19 anos, abaixo disso não precisa. Até porque, gente, pelo amor de Deus, né? Antes disso, o povo produz normalmente, né? A Ivone Pereira. Pronto, é justamente. Tem restrição de uso? Não, Ivone não tem. Ah, sim, 19 anos de trabalho. Porque não precisa. 19 anos pra cima. Pra cima. Isso. Tô pedindo. Isso, isso, isso. Elenil Ziqueda. Tem um filho de sete anos, ele pode usar o MUVI? Quantos por dia e se sim, né? Se sim, quantos por dia? Não tem. Mas por que ela quer usar o MUVI no filho de sete anos? Ele tem algum problema, né? É, eles são abundantes de colágeno. Então, as articulações estão lá intactas ainda, né? Então, eu sugiro um complexo vitamínico e mineral. A Forever tem um, que ele é top. Extraído de frutas, legumes, verduras e castanhas, que é o dele. Um colágeno, um ômega 3 pra criança. Tudo de bom. Mas assim, o Forever MUVI é acima de 19 anos. Que nem diz um amigo. Ah, mas eu não quero mais, não. Tendo o MUVI, eu não quero mais o FREEDOM. Ó, deixa eu falar uma coisa pra vocês. O que você... Com o Forever MUVI, um frasquinho, você teria que... Vai durar praticamente o mês todo. O FREEDOM, você ia ter que usar pelo menos três frascos no mês. Exatamente. Então, falando de custo-benefício, o MUVI rende três vezes mais do que o FREEDOM. Então, assim, ah, Miss Lenin, ele é um produto, tem um valor agregado. Ele tem um valor agregado, sim. Também, você não quer comprar uma... Vamos falar aí, um Porsche com preço de o quê? Uma X-Port. Não vai combinar, não vai dar certo, né? Com todo respeito, que os dois são carros ótimos, né? Mas, assim, não é equivalente. Então, assim, o FREEDOM... O que você vai estar usando? Um... Você pode associar outras coisas, a Live Air e tudo mais. Mas, assim, você usaria três FREEDOM no mês. Move Forever MUVI, você vai usar um só. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E ative o sininho. Se inscreva no canal. Obrigado.